Galera, todo mês a Twitch Prime fornece jogos gratuitos para a galera do PC para assinantes Amazon Prime. E é exatamente isso que a gente vai olhar aqui nesse vídeo de hoje, os jogos gratuitos do mês de junho de 2020 para assinantes Twitch Prime ou que seja Amazon Prime, beleza? Então, antes de mais nada, se vocês puderem deixar o like aí, comentar, compartilhar, ativar o sininho para receber as notificações e novidades aqui no canal. E vamos lá, seguinte galera, antes de mais nada, para você que não sabe ainda, vou falar rapidamente aqui sobre a Amazon Prime, mas para você que não sabe, a Amazon Prime é um serviço de assinatura que a gente pode assinar mensalmente ou anualmente e assinando a Amazon Prime a gente recebe alguns benefícios, como por exemplo, entrega grátis com os produtos Prime em todo o Brasil. A gente tem acesso também ao benefício de Prime Vídeo, onde a gente vai ter acesso a filmes, séries, etc., ao Prime Music, ao Prime Reading e também aquilo que nos interessa de fato para esse vídeo, que é a Twitch Prime. Então, você assinando a Amazon Prime, você ganha todos esses benefícios, inclusive a Twitch Prime. E a Twitch Prime funciona mais ou menos assim, os usuários lá da Twitch TV que vinculam sua conta à Amazon Prime, eles aproveitam sem custo adicional uma seleção de jogos todo mês, acesso à loot de jogos, uma assinatura em canal da Twitch por mês, um conjunto amplo de cores e emotes para chat e um selo de chat exclusivo, e muito mais ainda. Então, esses são os benefícios apenas da Twitch Prime. Eu vou deixar todos os links aí na descrição, galera, para vocês terem acesso a essas informações também. E também quem quiser fazer o cadastro e eu acho que até tem uma versão teste gratuita também que pode ser utilizada da Amazon Prime. Então, eu vou deixar todos os links na descrição. Eu estou apenas passando a informação aqui dos jogos gratuitos da Twitch Prime para vocês neste mês de junho, beleza? E assim, galera, lembrando que todos os jogos já estão disponíveis a partir de hoje, dia 1º de junho aí, para a galera do PC, a galera assinante da Twitch Prime do PC. Isso só funciona para PC através do aplicativo da Twitch Prime e, consequentemente, os jogos de maio já estão saindo do serviço. Esse é o meu primeiro vídeo aqui da Twitch Prime, então vamos começar a partir desse mês e a gente vai expandindo aí essas notícias mês a mês, beleza? Então, vamos lá. Eu vou colocar na tela aqui os jogos, os 7 jogos gratuitos da Twitch Prime desse mês. São eles o Observer, esse jogo de terror, né? Um terror meio psicológico. Nós temos ainda Dream Daddy, que é um jogo aí meio que de simulação de namoro, alguma coisa assim. Nós temos também The Flaming the Flute, que é um jogo de sobrevivência muito legalzinho, por sinal. Também está gratuito aí na Twitch Prime neste mês de junho de 2020. Além disso, a gente tem ainda Forsaken Remastered. Nós temos Max, The Curse of Brotherhood. Nós temos ainda Project Warlock. E, por fim, o Steel Rats também aí na biblioteca da Twitch Prime gratuitamente neste mês de junho, beleza? Então, era essa a informação que eu queria passar para vocês, galera. Mais jogos grátis aí para a galera do PC para este mês de junho. Então, se você gostou deste vídeo, desta informação rápida, não esqueça de deixar aí nos comentários, deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal se você estiver chegando agora e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade daqui do canal, beleza? Grande abraço a todos, galera. Twitch Prime, Amazon Prime, jogos grátis aí de junho de 2020. Um grande abraço a todos. Eu sou o Fuga. Valeu e eu fui.